Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer mais um vídeo muito excelente para você organizar o seu guarda-roupa, como dobrar camisetas. Gente, olha, três dicas para vocês dobrar camiseta, para dobrar regatas, pijamas e bermudas. Gostaram da ideia? Então já se inscreva aí no canal, deixe aí o seu like e vem comigo conferir todas essas novidades. Vou começar pelas camisetas, vou dar três dicas para dobrar camiseta. Primeiro passo, coloque a sua camiseta virada de costa para você e alinhe ela bem, alise com as mãos. Agora vamos pegar aqui a manguinha e vamos fazer uma pequena dobra. Olha, dois dedos antes da gola. Feito isso, vamos pegar esta ponta com esta ponta aqui e vamos colocar juntas. Agora, com o seu dedo virado aqui, dá uma chacoalhadinha para que ela alinhe. E prontinho. E aí, gostaram? Vamos para a segunda dica. A segunda dica, novamente, com a camiseta alinhada, você pega, coloca ela sempre com as costas viradas para você. Vamos pegar aqui embaixo essas duas pontas e vamos trazer até o próximo aqui a manga. Arruma. Agora, vamos colocar a manguinha pelo lado de dentro, dos dois lados. Feito isso, traga esta parte para dentro, juntamente com essa. Questão de dois dedinhos para a gola. Agora, é só fazer aqui mais uma dobra ao meio e você dobrará as suas camisetas assim. Ficará muito fácil para organizar a sua gaveta. A terceira dica para dobrar as camisetas, sempre com as camisetas alinhadas e viradas de costa para você, vamos pegar esta parte e dobrar igual, até chegar aqui na gola. Arruma. Da mesma forma, vamos fazer com o outro lado. Pronto. E desta forma, prontinho, como se tivesse vindo da loja. Gostaram? Se você vai guardar em uma gaveta, pode também fazer mais uma dobra. E aí, gostaram desta dica? Já deixa o seu like. Vamos lá agora para o pijama. Para dobrar pijama, seja eles de manga longa ou manga curta, você primeiramente, sempre com as costas da roupa para você, alinhe bem em cima da mesa. Agora, você vai trazer sempre, ó, respeitando dois dedinhos aqui para fechar. Você vai trazer aqui, a manguinha já vamos deixar arrumada e alinhada. Novamente, aqui. Desta forma. Agora que nós já temos esta parte de cima pronta, vamos para os shorts. Ou seja, shorts, bermudas ou calça. Tudo vai dar do mesmo jeito, ó. Você coloca aqui em cima. Agora, você traga aqui o gavião dos shorts para dentro. E agora, você pode dobrar só no meio e guardar assim nas suas gaviões. Ou você pode guardar assim inteiro. Agora, se você quer menor tamanho, você pode só dobrar aqui no meio ou dobrar aqui. Quando chegar aqui, se for calça, gente, aqui você vai pegar a perna da calça e dobrar aqui em cima. Aqui você poderá fazer assim mais uma dobra e aqui mais uma. Aqui ficará assim, menor. Para dobrar qualquer bermuda, seja elas de pijama ou não, basta alinhar em cima da mesa, pegar esta ponta do cos até na outra, as duas pernas juntas, traga novamente, pega o gavião e traga para dentro, desta forma que fique reto. Agora, você traga a parte de cima para o meio e esta parte, faça um triângulo, abre e coloca aqui dentro. Vai ficar este pacotinho para você guardar no armário ou nas gavetas. Já deixe o seu like. Vamos para a próxima dica. Agora, para nós dobrarmos blusinhas de alcinha. Primeiro passo, sempre de costa virada para você, alinhadinha. Você irá trazer as duas alcinhas até aqui, ó, na manga. E agora, dobre uma, duas e ao meio. Ficará desta forma para você guardar nas gavetas ou armário. Agora, se você deseja dobrar ela menor, novamente, vamos alinhar. Trazemos novamente as alcinhas até aqui, esta parte até o meio e esta até a ponta aqui. E agora, é só guardar assim. Agora, eu quero pedir a tua atenção. Vou mandar os beijos e abraços para vocês que me pediram aí no canal. Gente, quero começar mandando um grande beijo para todos vocês que estão chegando aí hoje. E pedindo para você, já se inscreva no canal, ative o sininho. Tem novidades, dicas todos os dias para vocês. E eu quero mandar um grande abraço para Maria Garcia, para Eusenir de Jesus. Ela que é lá de Pinheiros, Maranhão. Um grande beijo para você, minha linda. Para Flaviana Evangelista, para Itaiara Souza, Eliette Andrade, Meire Mascotelli, Augusta Colobete, Cleusa, Suzete Biasse. Ela que é lá de Ribeirão Preto. Meninas, um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Eu fico muito feliz quando vão aí estar todos os comentários de vocês aí comigo, tá bom? Obrigada por sempre estar acompanhando aí o nosso canal. Se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos. E sempre deixando o seu like e o seu comentário. Um beijo no seu coração. Sinta aí o meu abraço para todos vocês. Tchau, tchau, tchau.